O que o professor apresentou é o cenário mais pessimista, no caso de não haver nenhuma reação, essa questão da semanização em tudo, a medida que se definam novas plantas mais resistentes, que se esperam que a tecnologia avance, você consegue impedir, por isso que o relatório é um alerta. Agora, tem uma colocação para fazer para o Fernando Almeida, que é o seguinte, o Brasil foi definido um modelo global de sustentabilidade, pelo qual os grandes países desenvolvidos definem modelo, é a minha transcrição, e os países emergentes vendem créditos de carbono, qualquer avanço que o Brasil consiga no sentido de captura de carbono gera o crédito que permite ser negociado no mercado internacional, e esse mercado internacional, quem compra o crédito tem direito lá a ter a sua poluiçãozinha aí, comprando os avanços nossos. Isso cria uma dicotomia, que eu queria que o Fernando explorasse, de um lado é uma pressão para que o Brasil tenha as suas próprias metas. E hoje em dia ocorre algo paradoxal, mas se alguma empresa resolve por conta própria reduzir as emissões e tudo mais, ela perde o direito de ter crédito de carbono quando ela reduzir, sobre aquela emissão que foi reduzida. Então você tem que ter um planejamento para que todo o avanço seja feito amarrado a esses programas de lenda de crédito de carbono ou de outros incentivos globais que estão sendo criados pelos diversos mercados. Então, Fernando, qual seria o papel das empresas e do país? Quer dizer, avançar pelo bem da humanidade em estabelecer limites por conta própria ou amarrar todo o avanço a essa questão dos créditos e ganhos que possam ser obtidos por a lei de crédito de carbono e de outras formas de sentido? Obrigado, Sif. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu estou com um problema na rua, não vou falar assim, tá? Tá bem? Eu vou te responder a pergunta no final. A minha colaboração aqui, primeiro eu queria dar meu bom dia a todos, agradecer a Petrobras e a revista da época, o grupo da Organização do Globo pelo convite, uma satisfação estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria deixar uma questão clara, que é, acho que essa questão não chegou na sociedade. Ou se chegou, e nem na sociedade empresarial. Ou se chegou, não chegou com o devido senso de urgência. E eu já vou demonstrar porquê. Outro ponto fundamental é que eu não acredito que melhoria contínua vai dar conta do recado. Eu vou, daqui a pouco, quantificar para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, do grau e da dificuldade que nós vamos enfrentar daqui para frente. Eu acho que vai haver ruptura. Essa ruptura vai ser planejada, se tivermos capacidade de bom senso, ou ela será imposta pelos fenômenos que já começam a acontecer. Catarina no Brasil, Catrini, Marro e Anjos, a Grécia pegando fogo e coisas dessa natureza. Eu tenho sido criticado e tenho sido questionado porque nós lançamos um grande pacto nacional em defesa, combate aos efeitos do aquecimento global, inclusive no Congresso Nacional, por outras plataformas empresariais. E aí é que demonstra como o pessoal ainda não está sensível a essa situação como um todo. Em termos de quantificação, o professor Mondevec está aqui do meu lado, que pode puxar minha orelha, se eu estiver equivocado, em 2005 nós estamos mais ou menos com uma concentração de 380 partes por milhão, com uma emissão global aí na casa de 7,8 gigatoneladas de carbono. Uma gigatonelada de carbono é um bilhão de toneladas. Nesse caminho, o que a gente chama de business as usual, em 2050 chegaríamos a 15 gigatoneladas de carbono com uma concentração na atmosfera de mil partes por milhão, o que torna o clima completamente imprevisível. A meta, e aí eu chamo do mundo 9GTC, isso está bem explicado nesse livro que eu lancei recentemente pela Campus, a meta seria segurar a emissão em 9 gigatoneladas de carbono, limitando, colocando um teto na concentração abaixo de 550 ppm, que aí seria uma concentração mais ou menos manejável. Já foi falado aqui das consequências, mas existem algumas interessantes que não foram mencionadas. O IPCC menciona, por exemplo, que nós teremos no business as usual, em 2050, um bilhão de refugiados ambientais. Por tudo que foi dito aqui? O que transformaria Darfur foi aquela série de problemas no Sudão e que ocasionou a morte de 200 mil pessoas e 2 milhões foram expulsos daquela região, não apenas por questões político-partidárias e de miséria, mas também pelo próprio colapso dos serviços ambientais, todos. Então, a mudança do clima induziria a quebra de serviços ambientais fundamentais para a nossa sobrevivência em vários outros aspectos. Quem esteve na Amazônia em 2005, durante a seca, sabe exatamente do que eu estou falando. ou quem sofreu os efeitos do Catarina no região sul do país, estava lá quando houve aquele furacão ou algo parecido. No agronegócio seria uma catástrofe. Café, vinho desapareceria. Nos estados onde existem hoje, iria para o sul. E, obviamente, com a quebra de toda a cadeia do próprio agronegócio. Áreas de atuação, de oportunidade, que foi pedido para que nós comentássemos um pouco, eu vejo cinco. Geração de energia, indústria, edificação, em tese, 90% da energia gasta em prédio pode ser recuperada ou pode ser mudada para ser economizada, transporte e também toda a questão ligada à escolha do consumidor. Em termos gerais de meta, para nós colocarmos um teto aí nos 550, um pouco abaixo dos 550 ppm e termos uma certa situação sobre algum controle, existem algumas metas que são muito discutidas no âmbito empresarial mundial, dentro do World Business Council for Sustainable Development, que é a instituição mãe dos conselhos empresariais nacionais. E essas metas, talvez a primeira delas a mais fácil de entender é a seguinte. Até 2050, qualquer produto produzido teria que ser produzido com 50% da energia que ele é hoje. A minha gravata, o terno do Rubens, o sapato do Nassif, o livro aqui do Goldenberg. Essa é uma meta geral. E agora existem outras que são interessantes. Por exemplo, não permitir mais do que 50% do uso de carvão, sendo metade das usinas, isso em termos de aumento, né? Sendo metade das usinas utilizando tecnologia de sequestro e armazenamento. Redução de óleo combustível em 15%. Triplicar a utilização de gás. Utilizar biocombustível em até 20% na matriz. Utilização de tecnologia à base de hidrogênio. Bom, e assim por diante. Em termos de oportunidade, algumas empresas já estão utilizando essa oportunidade de uma forma muito clara. Talvez muitos aqui conheçam, talvez nem todos. Mas por que a Toyota se tornou a maior montadora do mundo? Não foi só pela qualidade do produto. Hoje, se você quiser comprar um carro híbrido da Toyota, nos Estados Unidos, um Prius, você vai esperar 15 meses. E para quem conhece o Prius, no padrão americano, é um carrinho. Você não compra com menos de 15 meses. Então, é um sucesso em função da própria tecnologia, que foi disponibilizada desde o início para quem quisesse utilizar. Um outro exemplo fundamental de evolução global, de empresa global, que está conseguindo captar, utilizar empresarialmente todas essas questões, na CIF, é a GE com o Ecoimagination. A GE, em 2004, faturou 184 bilhões de dólares. Em 2005, ela lança o Ecoimagination. E em 2006, ela já fatura, com o Ecoimagination, 11 bilhões de dólares. São vários produtos ligados a toda a questão do desenvolvimento sustentável. Vocês entrando no Google Ecoimagination, vocês vão ter uma ideia. O tempo aqui não permite ir muito longe. E, finalmente, em termos de solução. Na minha maneira de ver, a solução não virá apenas do setor empresarial. A solução não virá apenas do setor de governo e nem das ONGs separadamente. A solução virá, necessariamente, através do chamado mundo tripolar. E aí eu volto para a questão do pacto, que eu vou deixar aqui com a organização. Nós fizemos um movimento importante com algumas grandes empresas. E esse pacto tem 10 itens. Eu vou mencionar apenas dois. Primeiro, fim do desmatamento. Eu vou deixar o pacto para vocês. Primeiro, fim do desmatamento. Segundo, metas voluntárias para controle de emissão de gases de efeito estufa. Quem ratificou esse pacto até agora foi Alcoa, Aracurias, Shell, Petrobras, que está aqui, e EcoSecurity e Votorantim. E pelos ONGs, grandes ONGs internacionais, inclusive Greenpeace, The Nature Conservancy e WWF. Então, esse pacto foi levado ao Congresso Nacional, para a bancada ambientalista, que são 300 deputados, foi discutido durante uma manhã inteira, e eles também tiveram uma reação por escrito, que eu deixo aqui para vocês, ou para quem tiver alguma intenção de discutir essa questão mais detalhadamente. Em resumo, eu acho que os riscos são muito grandes. Acho que o senso de urgência não está capilarizado na sociedade, nem sequer no setor empresarial. E quem já acordou, quem der o primeiro passo, certamente terá vantagem competitiva. Até porque será relativamente fácil identificar os maiores poluidores, os maiores degradadores, que no fundo estarão provocando colapsos locais, regionais ou nacionais, dependendo da situação. Muito obrigado. Bom, obrigado, Fernando. Tem uma discussão quente aqui, eu acho que não cabe nesse evento, mas até que ponto que, de toda essa transformação climática, o que é a mão do homem e o que não seria a mão do homem. Mas uma outra discussão muito relevante é sobre, em geral, quando se fala em meio ambiente, preservação, sustentabilidade, se pensa muito em regiões de matas, florestas e tudo mais. Mas você tem um fenômeno muito forte, que são as metrópoles, que são um desafio cada vez maior. E a Vita Civilis, recentemente, influenciou a prefeitura aqui de São Paulo para que se adotasse a energia solar nas residências. Eu pergunto para o Rubens Herborn, que é coordenador executivo, qual deveria ser a estratégia de criação dessa consciência ecológica? A obrigatoriedade, como é o caso dessa medida da prefeitura, que tem implicações em custo também, em oferta, digamos, desse tipo de produto, ou outro tipo de comportamento mais indutivo e menos impositivo?